Explode DJ Everton, mais uma que vai ser foda Comentário da cidade é essa, pode apostar, cara Eu sei que tu é linda Mas sei, tem outras mais ainda A prioridade é sua, só quando eu tô na rua Sempre que ela me vê com outra novinha surta O processo dela é lento, mas se falar de sexo não tem mistério Tudo que eu mais quero é me entregar Tudo que eu mais quero é por você me apaixonar Um compromisso, não vale a pena eu te digo Que elas sentam na piroca dos amigos Que elas sentam na piroca dos amigos Que elas sentam rebolando na piroca dos amigos Que elas sentam na piroca dos amigos Que elas sentam rebolando na piroca dos amigos Ela que canapim que enlouquece, sobe, desce Ela que canapim que enlouquece, sobe, desce Sente a potência do som do DJ Sente a potência do som do DJ Ela que canapim que enlouquece, sobe, desce Ela que canapim que enlouquece, sobe, desce Sente a potência do som do DJ Desce gostoso, tá bom, pro DJ Tá ligado, é isso e Davi que fortaleceu Tá ligado que é nóis Bagulho tá louco, é nóis Tá ligado na rima, vamos improvisar Tamo junto, Davi é a GR6 Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Start Funk Ski, ski